Bom dia galera, tudo bem? Rapaziada do ciclo turismo, é um grande abração. Manoel do som pra vocês, beleza? Cheguei no Belãozinho agora, comprei essa bike, vim fazer umas viagens. É a Calloy City Tour, tá meio longe aqui, tá? Vou fazer umas mudanças nela, né? Tá com 21 velocidades, eu vou passar pra 27, pra ficar um pouco mais leve na subida, né? Ok, eu viajei pra São Paulo e Minas Gerais com a 7.0 da OJ, mountain bike. Eu peguei essa bicicletinha, pneu dela 700, quando é 29, né? Pneu 700, com 21 velocidades. Uma boa bicicleta, peguei de segunda mão, né? Porque eu não tava achando pra comprar nova. É uma bicicleta legal, leve, gostosa, muito pro ciclo turismo, né? Bom pra dar pequenininha, baixinha, né? Fácil se manusear, né? Então, aconselho. Cheguei no Belãozinho de 60km agora, ali pra gazinha eu vou arrumando, né? Não pode afobar, enquanto a doença não para, né? Aí eu tenho uma música aqui pra vocês, que eu consigo tocar, né? Tem muito tempo que eu não toco violão, nem canto, né? E vai uma canção pra galera curtir, quem gostar, dá seu ok e compartilha. Vamos lá. Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Sua boca pingava mel. Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás, voei por este céu azul Andei em estrada do além Onde andarás, meu bem Onde estás? Nas nuvens ou na incensatei Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Lindo, né? Lindo, né? Lindo, né? Onde andarás, meu bem Onde andarás, meu bem Onde estás? Nas nuvens ou na incensatei Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Os passarinhos cantando Oh, saudade da estrada Das barracas Os acampamentos Das beiras de estradas Dos postos de gasolina Valeu galera, aquele abraço do Manuel Mussom Pra vocês